E aí família, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao canal Meus Elógicos Se você é novo no canal, aperta no tomzinho de se inscrever no canal, de notificações Porque a gente não tem dias aqui realmente colocar o vídeo Muito obrigado pelo carinho, galera, já já eu estarei abrigo A gente vai falar um pouquinho em outro vídeo que eu não posso falar muito Eu estou falando em outro dia do que eu gravei o vídeo e a tosse piorou Então eu não vou poder falar muito aqui, eu sei que vocês estão falando, graças a Deus E nisso eu desejo a vocês um ótimo dia, espero que vocês curtam o vídeo Eu estarei trazendo mais vídeos para vocês, tem muita informação que eu estou trazendo para vocês Em termos de PIX, beleza, que eu estarei lançando no fim do mês para vocês Eu estarei abrindo o Premium, o Membership, que é um membro Para vocês poderem ajudar o canal, para a gente trazer outros animais e outras coisas, beleza Mas está aí para vocês o vídeo super legal, espero que vocês curtam bastante Esse vídeo que era para sair no domingo, mas está saindo agora na segunda-feira para vocês Um abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo Obrigado pelo carinho Então vamos começar aqui, trocando nossas tarântulas Vamos fazer o Rehouse de 2, uma está faltando um pote de água que eu vou colocar já já Eu não coloquei ainda porque eu tenho que procurar o espaço Provavelmente estarei colocando aqui, como eu coloquei, é só que o mais diferente Aqui a gente tem a nossa Atleto Cato Wagons Que vai estar indo para esse terrário Que são dois aquários de 10 galões Não sei se são 10 litros, não sei quantos litros são Vou colocar embaixo para vocês Mas 10 galões americanos Eu não curto aquários assim porque realmente não tem melhor forma de ventilação Se a ventilação se forma em cima, a gente vai ter essa grade aqui Essa grade é super... os buracos são super grandes Então em casa, se ela botar a pata aqui, não tem como realmente estourar a pata dela Porque são grandes, não tem como ficar a unha presa Outra coisa é que é alto E não importa o máximo de substrato que eu tento colocar aqui Elas vão conseguir ainda querer subir um pouco e ficar penduradas Isso normalmente acontece bastante com a Sônia, beleza? A Sônia gosta bastante de fazer isso E eu troquei Por isso que a Sônia tá... É mesmo em tamanho, mas eu... Ela não sobe tanto assim mais E dá medo porque realmente se você tem um aquário grande, alto assim Ela sobe em cima, no que ela se solta Ou ela perder realmente a força da pata Ela cair, se tiver alguma coisa lá embaixo Por exemplo, aquela madeira ali E ela cair por cima, ela pode estourar o abdômen E daí elas morrem, beleza? São super frágeis E elas não pensam às vezes E aí você tem que pensar por elas Então você não pode ter terrários perigosos pra elas Aí a gente vai aqui... Eu gosto de colocar terrários temporários Se eu gosto de falar, eu vou falar dessa forma Porque eu tô comprando mais dois terrários Que são muito parecidos com o da Sônia Que são um pouquinho mais baixos, beleza? Então no momento a gente vai colocá-las aqui Porque elas merecem Elas estão em terrários que eu não posso ver elas E eu gosto de ver meus animais A luz... Eu tenho que comprar um tripézinho com luz, beleza? No momento eu não tenho Vou ligar o flash no celular A luz que eu tô utilizando pro quarto aqui Só não ajuda em nada Fica difícil de realmente gravar detalhes Dessa tarântula bem de perto Eu vou tentar fazer agora com a nossa... O flash Mas pra vocês verem realmente Em termos... Olha o detalhe Olha o... Pertinho a gente pode gravar Nossas tarântulas agora Olha isso O que que é isso? Né? Coisa sinistra, né? Tá vendo? Então elas conhecidas também como tarântulas dos pelinhos cacheados Você pode ver aqui na perna dela Eles ficam super grandes Essas cerdas E elas começam a fazer caixinhos Encaixar Olha lá Super legal E a gente vai fazer o seguinte A gente vai... Nossa Tá difícil de focar agora, né? Mas a gente vai tirar ela Colocar ela dentro de um pote Daí a gente vai colocá-la aqui No terrário novo dela, né? Super legal, né? A gente vai poder ver ela melhor Alimentar ela melhor Gravar ela melhor E a maneira que eu vou fazer isso é simples A gente tem um pote aqui plástico Então eu vou colocar A gente vai empurrar ela pra que vai dentro Daí a gente só tem que colocar ali E lá tirar ela pro lado de fora Tem opção Não opção Vai ter a oportunidade de ela jogar cerdas ou esticantes Então é algo super, super chato Mas vamos ver o que vai dar, né? Então eu vou colocar nessa área aqui Vou atravou, estressar ela aqui A gente tem que tirar essa casa dela E fica super chato Como eu falei pra vocês Eu gravar Porque eu realmente não tenho Tenho que usar a minha outra mão Uma pra gravar E o celular agora pesa bem mais Porque é o Plus O Max Tudo O Mascara 1 E tudo Então tipo pesa pra caramba Esse celular bem mais Do que os outros iPhones Então eu tirei a casinha dela Vou utilizar essa casa Pra qualquer outra tarântula Vocês podem ver Que eu ainda não tirei O exoesqueleto dela Está ali E agora o que eu tenho que fazer Rapidão É pegar o negócio Que eu tinha aqui E empurrar ela Dentro do copinho Vou fazer isso Tocindo ainda E é super chato Tentar agora fazer o seguinte, né? Tomara que ela não sorte Ser das esticantes Eu vou tentar colocar ela Pra dentro do copo Bem de leve Ela Ela atacou O negócio, mano Que onda Nossa, são das tarântulas Mais dóciles do Robin Menos essa daqui Saudade de vocês De ver nossas tarântulas Fazendo isso Então eu vou tentar novamente Ela não gostou não Que eu toquei na bunda dela não Ok, eu mais ou menos Tentei uma forma aí De botar o celular Aqui em cima do outro aquário Beleza Eu preciso comprar Esse tripézinho Pra segurar o celular Porque não está dando certo Vou tentar colocar aqui Aos pouquinhos Perto dela O que eu não quero Que aconteça realmente É que ela só Ser exulticante Não estou a fim De catucar ela de novo Então eu estou aos poucos Aqui pra ver se ela realmente Vem pra dentro do pote Sem machucar A pata dela Ela está super encolhida Parece que agora A gente está tendo um pouquinho Ela está ajudando Um pouco a gente agora Vou ter a possibilidade Também que ela pensou Que foi comida Que eu estava tentando Dar pra ela E ela atacou Porque eu estou surpreendido Bastante Como eu falei antes Ela é uma tarântula Super Super calma Pra querer atacar Eu assim Estou surpreso Estou surpreso Um pouquinho Eu não quero acessar ela Só eu quero que ela Entre dentro do copo mesmo Nem isso tudo também Porque a gente vai Colocar ela de volta Rapidão lá Opa, desculpa Pronto, ela já entrou Então o que eu vou fazer aqui Eu vou colocá-la de volta Não preciso empurrar ela mais Pra dentro De fato o copo é meio que Um pouquinho liso Então eu vou tentar fazer Que ela saia Pro lado de fora Se ela não sair Vou fazer o seguinte Fazer a mesma coisa que eu fiz Colocar a tampa aqui Dessa forma eu tenho como Gravar pra vocês Pronto Aí é de meio Uma maneira De gravar pra vocês Então o que eu vou fazer agora É simples Com espaço Se se der Tenho que comprar Outras pincels também Essas pincels aqui Estão quebradas A parte de cima A colinha que tinha Acabou quebrando Então o que eu vou fazer agora É se não tem espaço É tentar Pegar ela de volta Eu tenho uma caneta aqui Eu não tenho espaço Eu estou tentando fazer tudo aqui Sem espaço nenhum Colocar minha mão lá dentro Vou tentar Tirar ela Pra lá de fora Não sei se vai dar pra vocês ver Se não der Desculpa Então ela está saindo Quase lá Pronto Coloquei ela Agora a gente tem como ver ela Um pouquinho melhor Tirar aqui Pegar aqui Pra minha própria mão Eita Olha o tanto Bom Ela tinha espaço Beleza O negócio que ela não é Que não tinha espaço O negócio que eu não tenho como ver ela O negócio ia lá Um tarantra já adulta E agora ficou de boa pra ela Pronto Agora deu pra focar a câmera Porque tá horrível A luz aqui Atrapalha bastante Então aí Tem um esconderijo pra ela Pode cavar Se ela quiser mais Eu tô com Pensando ainda Não sei bem Se foi que ela me atacou Ou ela está em premuda Ou ela parece que foi comida E eu tô tossindo ainda Bastante Tentando gravar esses vídeos aqui Tá super chato Tô com uma tosse ainda Me recuperando de covid Então Então se eu falo muito Fica Se eu fico tossindo Aí estão Olha só Gosto muito dessa câmera Mas é melhor gravar Quando tem uma luz bacana Que não seja o celular Só Super legal Eu tô com um pote d'água dela aí Ela gosta do terrar um pouquinho seco Então não tá molhado nem nada Prontinha Tudo Vou tampar aqui Tomara que ela não comece a subir Feito louca E agora a gente vai pra nossa Vagans Que é bem maiorzinha do que ela Então eu vou fazer um pouquinho Diferente do que eu fiz Com a nossa outra tarântula Ao invés de realmente De ver se eu colocar O negócio na frente Tentar pegar ela Vou colocar o tubo completo Beleza Em cima dela E ver qual vai ser a reação dela Só falar mais ou menos Até o O Entendimento Já que a gente tá tentando Capturar ela E a gente não tá tentando Realmente Alimentar ela Pronto Vou ir pro lado Pro outro Assustei ela sem querer Não, 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 não Nada de jogar Serda dos Justificantes Por favor Nada disso Please Tô tentando colocar O seu na casinha melhor Por favor, não Vocês viram aí Serda dos Justificantes Isso aí Eu prefiro ela tacando Eu umas 20 vezes Do que Serda dos Justificantes Não Então eu vou pegar aqui O Não, 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 não Para com isso Entra no potinho Ela tá de novo Tentando jogar Serda dos Justificantes Vocês não estão vendo bem Vou tentar Arrumar Baneira aqui Ela tá quase entrando Também Não tenho como Mostrar pra vocês bem Mas ela já está entrando Dentro do potinho Eu tenho que Comprar esse tripé E daí A gente vai ficar Super melhor Então Queria mostrar pra vocês Melhor Mas não deu Beleza Não vou nem Tentar Botar a câmera Ali Eu não tô tentando A última vez Que eu peguei Essa tarantula Na mão Minha mão ficou Coçando por uma semana A gente não vai fazer Isso de novo Então eu vou pegar O que o outro pode Então faz Colocar aqui Não tô afim De tá Coça Coça Por uma semana A Barça já tá Saindo de Covid Então a gente Vai fazer agora Algo simples Eu vou tentar Pegar A maneira de colocar O celular Aqui pra vocês Verem Beleza Certinho Eu vou colocar Ela lá de volta E eu fiz Tô fazendo isso aqui Eu tô colocando Isso aqui Colocando isso aqui Em cima O celular Da maneira que não vai Cair lá embaixo E daí agora A gente vai Tentar tirar ela Pro lado de fora Então eu vou pegar A caneta Que eu tava Utilizando antes Não sei se vai dar Pra vocês verem bem Vou tentar colocar Um pouco mais pra cá Daí eu vou tentar Colocar Aqui Quanto Daí eu vou agora Só tirar ela E esses Ex-Black Palmas São assim Galera Eles amam Jogar cerdas Esticantes Amam Pronto Vou pegar Os mais Calmos Que eu já tive Ela provavelmente Vai aqui agora Se esconder Peraí Ainda não A gente vai gravar Você um pouquinho Como eu falei Pra vocês Ela vai se esconder Embaixo da folha Então vai o lugarzinho Que ela vai se esconder Agora no momento Tarântula linda E ela tem esse espaço Agora pra andar de boa Beleza Super legal Só falta A gente coloca agora O pote d'água dela Que eu vou fazer nesse momento Depois disso Daí eu só tenho que comprar Um lugarzinho ali Uma toquinha Só pra deixar Ela dá a opção Pra ela se esconder Se ela quiser Mas já tá o nome dela aí Esse é o nome científico dela Tretor Kate Vagans Era no passado Black Palma Vagans Mudou pra Tretor Kate Agora Porque os caras Não tem nada o que fazer E o nome dela Que a gente deu Que alguém escolheu Pra ela Foi Ruby Porque o abdômen dela É super vermelho A nossa Albulossus Albulossus Sus 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 Não tem nome ainda Então a gente tem que colocar O nome dela Uma fêmea A gente vai ter que colocar Depois E vocês podem ver Não tem o nome científico Dela aqui ainda Então eu tenho que Imprimir E colocar aqui Beleza Mas vamos colocar Agora na estante Pra ver como é que vai ficar Pronto Esquecendo a bagunça Que tá aqui Que eu tô arrumando Pegar uma passinha de Vick Agora pra ver se me ajuda Tirando tudo que tá aqui Que eu tenho que arrumar Um lugar pra colocar Beleza Com os dois terrários Que a gente utilizou Agora no momento Aqui tá as tarântulas adultas E ficou mais ou menos Assim agora Com esses dois terrários De 10 galões Então Não sei se ela Olha o que ela tá fazendo E inventando já Então é essa grande razão Que a gente não quer ter Ter terrários grandes Beleza Porque elas fazem isso aí Vai lá pra cima Com o tempo Ela vai parar de fazer isso Mas normalmente O que eu quero fazer depois E eu não tenho É colocar mais substrato Eu queria colocar substrato Até aqui em cima Porque em casa Ela cai qualquer coisa Ela cai já no substrato Bem de perto Beleza Então é um dos planejados Que eu vou fazer depois Mas eu falei Essa coisa talvez é temporário Se não for temporário Eu vou colocar substrato Até aqui Mesma coisa Sendo essa daqui Mas a nossa menininha aqui Está de boa Não está aprontando Nem nada Está quietinha E provavelmente Ela não vai subir Até lá em cima Mas o que eu quero fazer É colocar mais substrato Até aqui em cima Vai ficar bem Vai ficar pesadão O terrário Mas Isso ajuda bastante Elas vão fazer isso aí Beleza Porque se elas caírem Elas caírem Um pedaço Elas Elas são muito frágeis A Sônia Que coisa linda E A grande razão com a Sônia Ela tem Ela não se move muito Ela só fica aqui mesmo Ela vai uns quantos vídeos dela Ela bebe água Ela também faz isso e aquilo Mas ela não anda muito Ela sobe nesse galho aqui Mas se não tivesse esse galho Ela ia estar subindo Tudo de um até aqui em cima Vocês podem ver que eu troquei Tem alguns furos ali Para a ventilação Isso aqui é igual Esse daqui Mas eu acabei tirando Porque se não A Sônia fica presa E ela acaba caindo Se machucando E morrendo E a gente não quer isso Mas com o tempo Ela vai abaixar o fogo Vermelho na bunda dela E ela vai abaixar E vai ficar quietinha lá embaixo Eu só tenho que pegar Um esconderijo para ela agora Mas Isso aí foi menos de Cinco minutos Que eu estava ajeitando isso aqui Então Aí minhas slings Eu não sei se vocês viram Ainda o quarto novo Não o quarto novo Mas A organização que eu fiz Aqui no quarto Mas minhas slings Estão ali Todas estão de boa Comendo Crescendo Vocês vão ver Em outros vídeos E aqui também As adultas Eu tenho algumas Juvenis aqui Black Palma Amelia Black Palma Boa Man Confirmadas Machos Esse carinha Que está aqui em cima É um gramostola A Tayon E ele está confirmado Macho também Como eu falei Super difícil de mandar Porque ela não venta Por causa Das tempestades de neve Está muito frio Então eu só vou poder Fazer isso Quando o clima ficar de boa E essa aqui Eu não sei se é Macho ou Fêmea ainda Se esconde muito bem A gente tem Essa money Que está aqui Essa money Vai ser o nosso próximo Rehouse A gente vai estar Colocando ela Em um Terrário Apropriado De vreiro Para a gente poder Vê ela Mas elas normalmente Se escondem Elas cavam o tempo todo E esses machos aqui Eu estarei com o tempo Mandando também Para o Kelly Eu tenho outra boa May Mas está sling No momento Olha só Como é que fica a câmera Ela foca automaticamente Quando eu quero gravar De vez em quando É chata Porque ela faz isso E acaba Depois o foco saindo Ou seja Mas olha como é que fica Agora para gravar Para vocês Dependendo também Da situação da luz Mas fica super legal Então Vou ficar de olho Nessa menina aqui Vou ficar bastante De olho nela Mas está aí Como é que está agora A gente vai fazer um vídeo Depois alimentando as tarântulas E agora O próximo vídeo É mostrando para vocês Os répteos Obviamente E falando em tarântula Agarela Desculpa É a parceira da minha boca Eu juro Mas eu falo português Ruim mesmo E não esquecendo Galera Em termos de Meu patrocinador Que é o Kelly Não esquece de dar uma ajudinha Galera Ele tem Ele tem o YouTube Ele tem TikTok Ele bota muito vídeo No TikTok Ele está com o número De inscritos No TikTok Super legal Dá uma ajudinha Só para pesquisar Esse nome aqui Beleza No TikTok Vocês vão ver ele E eu normalmente Coloco o canal Do YouTube Aqui no final Beleza Para vocês verem Não esqueçam também Se vocês querem novidades E também notícias E informação Tudo certinho Sobre tarântulas Caranguejeiras Esqueçam Não esqueçam De visitar o Instagram Do Toca das Tarântulas Beleza Do Maiel É um grande amigo meu Ele bota Conteúdo sensacional Só sobre tarântula Sobre doença Sobre o que seja Em termos de tarântula Então galera Ele está no Instagram Ele tem um website também Se chama Toca das Tarântulas Eu estarei colocando Aqui embaixo Para vocês E dar uma olhadinha Beleza Super sensacional O conteúdo dele Então vou nessa galera Um beijo Até mais Agora gravar os raptures Para vocês E ficar de olho Nessa menina aqui Fui 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 Fui